Governo do Estado pode dar reajuste a servidores retroativo a 2017. Comissões começam a discutir mensagens com um novo regime de recuperação fiscal. E mesários nas eleições podem ter isenção de taxas em concursos públicos. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Os servidores do Estado poderão ter reajuste salarial retroativo a setembro de 2017. A correção prevista no projeto dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo deve ser calculada pelo IPCA acumulado. A proposta foi discutida em reunião de líderes nesta terça-feira. O texto prevê que o cálculo seja de setembro de 2017 a dezembro de 2021. A recomposição salarial destes cinco anos deve chegar a pouco mais de 20%. O pagamento dos valores começará em janeiro de 2022 e será dividido em três parcelas da seguinte forma. 50% do retroativo em janeiro de 2022, 25% em janeiro de 2023 e 25% em janeiro de 2024. Com muita tranquilidade vamos votar as matérias a princípio. Falo em nome do meu mandato. Não vamos tirar direito de nenhum servidor público. Algumas mudanças sim se dará para o futuro. Agora a gente precisa fazer valer os direitos porque quem presta o serviço na área de segurança pública, os policiais, na área da educação, saúde, entre outras áreas, são os servidores. A gente precisa no mínimo recompor as perdas e tem a garantia na lei complementar 159 de 17 e na lei complementar 178 de 21 e ainda mais na Constituição Federal, que é no mínimo a recomposição anual da inflação. Além desses retroativos, os servidores também passam a ter reajuste anual sempre no mês de janeiro. O valor será calculado pelo IPCA acumulado no ano anterior. Isto é, 2022 será corrigido em janeiro de 2023 pelo IPCA, 2023 em janeiro de 2024 pelo IPCA e 2024 em janeiro de 2025 pelo IPCA. E esperamos que isso venha a ocorrer como manda a Constituição Federal daqui para frente. O presidente da Comissão Especial de Alimentação do Sistema Penitenciário, deputado Marcos Abraão, anunciou novas vistorias e disse que quer padronizar a qualidade das refeições para os detentos. Nós detectamos que em algumas visitas a comida tem melhor qualidade do que em outras. E procurando saber, são várias empresas que fazem essa distribuição de alimento. Então agora nós estamos indo fazer mais algumas visitas, depois vamos nos reunir para começar a fazer a visita aonde são feitas essas refeições. para ver se a gente consegue juntar todas essas empresas no futuro e padronizar. Porque às vezes nós vamos num local a comida de melhor qualidade do que em outro. Nós chegamos sempre de surpresa. As comissões de Constituição e Justiça, Tributação e Servidores Públicos realizaram uma audiência conjunta para debater o plano de recuperação fiscal do Estado. O principal assunto discutido foi a mensagem enviada pelo governo Alerje que prevê a extinção do adicional por tempo de serviço. Veja na reportagem de Marcela Buzelin. As comissões de Constituição e Justiça, Tributação e Servidores Públicos realizaram uma audiência conjunta para debater o plano de recuperação fiscal do Estado. O principal assunto discutido foi a mensagem enviada pelo governo Alerje que prevê a extinção do adicional por tempo de serviço. Esta é a primeira de uma série de audiências públicas em que serão discutidas as exigências impostas para adesão ao plano de recuperação fiscal. As principais propostas contidas no projeto de lei complementar 48 de 2021 analisadas durante a audiência que aconteceu no plenário da Alerje foram a extinção do adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e licença especial. É inadmissível no Estado como o Rio de Janeiro, que tem a tropa mais sofrida, a que mais perde homens e mulheres no cumprimento do dever, que o Estado envie matéria dessa magnitude retirando direitos sem a menor discussão com as categorias de base. O que a gente entende é que o projeto de lei complementar 48 que pretende extinguir triênio e licença-prêmio e evitar as prorrogações automáticas no serviço, essa lei ultrapassa, extrapola, vai além do que as próprias exigências que a União faz para o Rio ingressar no regime. Durante o encontro, o secretário estadual de Fazenda apresentou as ressalvas e o cenário base do plano que pode alterar o regime jurídico dos servidores. Ele disse que a retirada do triênio é uma exigência do governo federal. A gente tem a questão do regime jurídico dos servidores e algumas obrigações que nós temos que cumprir, dentre elas a questão do triênio, aí é uma discussão, vale agora, é para os atuais, é para os futuros, enfim, isso é um debate que vai ser feito aqui na Assembleia Legislativa. Qual é a saída disso? Eles não dizem que tem que extinguir o triênio para os futuros funcionários, nem para os atuais. Como eles não dizem, nós podemos interpretar que o triênio pode ser extinto somente para os novos concursados que entrarem no Estado pós 31 de dezembro de 2021, que é quando entrará em vigor o novo regime de recuperação fiscal, caso nós sejamos aceitos neles. Após as audiências, as medidas ainda vão receber emendas em plenário e voltam a ser debatidas na Casa. A votação do texto final está prevista para o início de outubro. Não há nenhum deputado da Assembleia Legislativa que seja contrário ao servidor público. Nós precisamos estabelecer em consenso um texto que garanta o direito adquirido, que garanta o direito do servidor público. No meu caso, o mandato é vocacionado para a defesa incondicional do servidor da segurança pública. Dizer que a gente já tem um posicionamento firmado em relação, por exemplo, ao triênio, a manutenção do triênio, a paridade da GREC, por exemplo, que é a gratificação do regime especial de trabalho entre oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, anunciou que a Alerj vai doar 18 milhões de reais de recursos próprios para o laboratório da Universidade Federal Fluminense, responsável pelas pesquisas de Covid-19. A pesquisa que a UF vem fazendo, com maestria, precisa melhorar as condições, tem que fazer obra, precisa comprar alguns equipamentos. E nós hoje aprovamos no Colégio de Líderes, mas vamos fazer um projeto de resolução para aprovarmos no plenário. Quem trabalhar como mesário nas eleições pode ficar isento da taxa de inscrição em concursos públicos no Estado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado nesta terça-feira pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações dessa e de outras propostas com a repórter Priscila Leão. Na sessão extraordinária desta terça-feira, os deputados votaram a proposta que autoriza o governo a reduzir a taxa anual de licenciamento veicular de 30% a 70% para condutores que optarem exclusivamente pela utilização digital do certificado de registro e licenciamento de veículo. A opção de escolha entre o modelo físico, através da GRT ou digital, deve ser apresentada no momento da solicitação do boleto para o pagamento da taxa. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha foi aprovado e segue para a análise do governador. Votada a proposta que altera a lei sobre instalação de porta giratória com detector de metais em agências bancárias, as modificações passam a estabelecer que a obrigatoriedade se dará apenas para agências que tenham depósito ou movimentação de dinheiro em espécie e que também deverá existir uma porta auxiliar junto das portas de segurança para garantir o acesso de pessoas com deficiência, obesos, gestantes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. O projeto de lei dos deputados André Siciliano e Rosenberg Reis recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Quem trabalhar como mesário em dia de eleições pode ficar isento das taxas de inscrição para concursos públicos no estado do Rio. O benefício deve ser aplicado em concursos que ocorram até dois anos após a data da eleição. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Para fortalecer a democracia e reconhecendo a importância das eleições e daqueles que trabalham nas eleições, nós colocamos esse projeto de lei que permite que aqueles que trabalham fiquem isentos de qualquer tipo de pagamento de taxa de concurso público. Então, eu não tenho a menor dúvida que com esse projeto a gente reconhece a importância do profissional que deixa de estar, deixa para trás do seu dia de folga para apresentar seu trabalho para a justiça eleitoral e a partir daí ele ganha o benefício e o reconhecimento da importância do seu trabalho através do não pagamento da taxa de concurso público. Votado o projeto do deputado Luiz Paulo e assinado por mais 19 deputados que cria regras para a aplicação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. O texto detalha quais despesas podem ser incluídas no mínimo constitucional que o Estado deve aplicar na educação. Entre elas, a remuneração e aperfeiçoamento de professores, a aquisição e manutenção de imóveis destinados às unidades escolares e a realização de atividades necessárias para o funcionamento das escolas, como a higienização dos ambientes, por exemplo. A proposta também determina quais despesas não podem ser incluídas nos gastos de educação, como, por exemplo, o auxílio para instituições de caráter assistencial, desportivo ou cultural e remuneração de professores em desvio de função. O projeto foi aprovado e vai para a sanção ao veto do governador. Também analisado o projeto que cria no Estado o programa Direção Sem Drogas. O programa deverá disponibilizar aparelhos que realizem teste de imuno-ensaio que detecta, através de anticorpos presentes na saliva, se o condutor do veículo fez uso de substâncias proibidas antes de assumir a direção. O programa também terá como funções fiscalizar, educar e poderá ter o papel semelhante ao da lei seca, levando o condutor do veículo flagrado por ter utilizado drogas, a ser multado e preso. A Secretaria de Segurança do Estado, em parceria com o DETRAN e outros órgãos, ficarão a cargo do desenvolvimento do programa. O projeto do deputado Luiz Martins recebeu cinco emendas. E analisada a proposta que possibilita a realização de sessões itinerantes da LERJ fora da capital. A proposta do deputado Luiz Paulo prevê que essas sessões sejam realizadas nas câmaras municipais espalhadas pelo Estado do Rio. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do Estado. Esse projeto precisa passar mais uma vez aqui pelo plenário da LERJ para ser debatido pelos parlamentares. E chega ao terceiro dia de discussão o projeto de resolução que altera o regimento interno da Assembleia para proibir a entrega de medalhas ou diplomas da LERJ a pessoas que respondam na justiça por agressão doméstica ou familiar contra mulher. A homenagem só poderá ser prestada caso a pessoa seja inocentada ao fim da ação penal. O projeto proposto pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano, recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri